Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E hoje galera, vamos ver mais um vídeo da série de como equipar. E hoje vamos falar dos arcanjos, beleza? E pra fortalecer, se inscreve no canal e deixa aquele like. Tranquilo? Bora lá. Vou começar pelo Sariel. É um arcanjo que eu curto bastante, tá? Não uso muito ele no PVP, mas é um personagem que eu curto bastante. Pra farmar e fazer outras coisas no game. Tá? Basicamente, vamos começar pela passiva e pela graça, tá? O legal dos arcanjos em si é que eles têm graça, né? E a graça pode ser usada em outro personagem. Então não é que nem os mandamentos, que o mandamento é só de um único personagem, tá? Não funciona assim. A graça pode ser dada pra outro personagem, como a do Sariel, por exemplo. Vamos ler. Graça do Tornado. Se um golpe crítico ocorrer quando o herói atacar em um inimigo, ignora 50% da defesa de crítico do inimigo. Então, basicamente, outro personagem pode fazer uso dessa vantagem aqui, tá? E vamos pra passiva dele, tá? Vontade Angelical. Aumenta os atributos básicos de todos os aliados que sejam deusas, no equivalente a 20% dos atributos do herói. Então, quanto mais atributos ele tiver, mais porcentagem a galera deusa vai ganhar, né? No caso, 20% dos atributos tortais dele, tá? Vamos lá. Primeira habilidade do Sariel. Vento Cortante. Causa dano de cortar, equivalente a 120% do ataque em todos os inimigos. Cortar aumenta de 3 vezes de chance de crítico, tá? Aumenta 3 vezes a chance de crítico, basicamente. Então, os multiplicadores são 120, 180 e 300, tá? É um card que bate em área e bate bem demais, tá? Muitas vezes pega um personagem de verde e tira muito dano. E, vamos lá. A segunda skill dele é Tornado, tá? Causa dano de invertida poderosa, equivalente a 190% de ataque em um inimigo. Invertida poderosa, dano adicional, equivalente a resistência do inimigo, tá? Então, é a resistência do inimigo, né? Então, é bem interessante esse card dele aqui. Tira muito dano, tá? Os multiplicadores são 190, 285 e 475%. E, vamos para o ultimate dele. Causa dano de cortar, equivalente a 693% do ataque em um inimigo. E, cortar, aumenta a chance de 3 vezes de chance de crítico, tá? Mesma situação da primeira skill dele aqui, tá? Bem, bem massa, tá? O Sariel. E, equipamentos para ele, eu uso dano crítico e ataque, tá? É, subs, eu uso ataque, defesa e PV, tá? Os substatos, mas eu acho que daria para colocar um dano crítico aqui no meio desses ataques. Chance de crítico não, porque a passiva já basicamente faz você critar, né? Que ela reduz a defesa crítica dos inimigos. Então, eu acho que dano crítico e ataque, um mesclado disso vai funcionar muito bem, tá? Um lado, ataque, full ataque, o outro, uns 3 dano crítico e outros 2 slots de ataque. Eu acho que vai funcionar bem legal. Mas, eu curto o meu assim, tá? Mas, aí, é com vocês, essas opções. Beleza, vamos disputar a Miel, tá? Também é um personagem muito interessante. Vamos começar com a graça dele, que, na minha opinião, é a graça que eu mais gosto de usar, tá? Vocês vão entender. Graça do oceano, tá? Ao receber dano durante a rodada do inimigo, o herói recupera o PV equivalente a 150% da defesa no início da rodada dos aliados. Então, ele recupera o PV de acordo com a defesa dele, tá? E, mesma situação, dá para usar em outros personagens, tá? Eu gosto de usar, por exemplo, quando eu jogo jogo de time de The One, eu gosto de colocar no Galter. Porque, como o meta é de Ban, o Ban bate muito forte nele. Então, toda rodada que o Ban bater, ele vai recuperar um pouquinho de HP quando for a minha vez, tá? E eu curto bastante. Beleza, passiva dele. Ira Angelical. Reduz o PV máximo de todos os inimigos em 200% do valor da defesa do herói. Então, basicamente, como eu expliquei para vocês, a gente já vai conversar sobre os equipamentos e eu falo meu pensamento. Eu acabei viajando. Mas, vamos lá. Primeiro skill dele, Feixe da Arca, tá? Causa dano equivalente a 120% do ataque ao inimigo e drena um orbe de contador de movimento definitivo, tá? É maneiro. Ele é um suportizão, tá? Que tem um controle de ult, que é bem interessante, tá? E no rank 2, o multiplicador vai para 300% e continua drenando só um orbe, tá? E no rank 3, o multiplicador vai para 450% do ataque e drena três orbes, tá? De contador de movimento definitivo. Muito insano. E, vamos lá. Segundo skill dele, Escudo da Arca. Assume uma postura por uma rodada que reduz o dano final recebido em 40% quando o aliado é atacado. E o Tarmiel recebe esse 40% que foi reduzido. Por exemplo, eu estou com o time lá de Descanor, Sariel e Gauter. Ou, Tarmiel e Gauter, tá? O inimigo bate 100k no meu Gauter, beleza? Ele bateu 100k. Então, o Gauter vai receber 60k de dano e o Tarmiel vai receber aqueles 40k que o Gauter não recebeu, beleza? Deu para entender? Acho que ficou bem fácil, ficou bem tranquilo de entender, né? Total que o cara bateu foi 100k, mas como a postura level 1 estava ativa, o 40k que o Gauter não recebeu veio para o Tarmiel. Tranquilo? E, então, beleza, é isso, tá? É, Rank 2. Assume a postura por duas rodadas e reduz o dano recebido em 50% quando o aliado é atacado. E o Tarmiel recebe 35% do dano, beleza? E no Rank 3, ele vai reduzir 65% quando o aliado é atacado e ele vai receber 30% do dano reduzido. Então, é uma skill bem massa, mas você tem que tomar cuidado com ela, porque se o seu Tarmiel não estiver bem buildado, estiver com pouco PV, imagina três pessoas atacando outros personagens que não sejam o Tarmiel, tá? Ou até mesmo o Tarmiel, é meio que uma faca de dois gumes, sabe? É bem interessante esse card aqui, mas tem que tomar cuidado, porque você pode acabar morrendo, independente se o dano for reduzido ou não, tá? E, vamos lá, o ultimate dele, Arca, causa dano equivalente a 588% da defesa em todos os inimigos e recupera o PV de todos os aliados em 30% do dano causado. Então, quanto mais defesa ele tiver, vocês viram que ele é basicamente, é tipo um ban, só que em vez de PV é defesa, né? Os cards deles são, os cards não, a graça e a passiva são focados em PV, graça, passiva e ultimate, tá? Em defesa, desculpe. Então, quanto mais defesa você tiver, você vai causar mais dano na ultimate, tá? E na graça, quanto mais defesa você tiver, os inimigos vão perder 150% do PV, tá? É aqui na passiva dele, não é isso? Ó, reduz o PV máximo de todos os inimigos em 200% do valor da defesa do herói. Então, é outra coisa que também requer defesa. E na graça também, tá? Ao receber dano durante a rodada do inimigo, o herói recupera o PV equivalente a 150% da defesa do início da rodada dos aliados, tá? Então, é pela defesa dele, tá? Que ele vai curando. Bem brabo, né? E não pode deixar de ser, né? Na minha opinião, do jeito que eu uso ele, que eu não uso ele normalmente em campo, né? Normalmente eu uso ele como associação, tá? Básico, galera, é full defesa, tá? Três equipes... Seis equipes de defesa, beleza? Substatus básicos, na minha opinião, ataque, defesa e PV roda muito bem. Eu gosto bastante do meu Tarmiel assim, tá? Mas, como eu disse pra vocês, eu uso ele mais de associação. Aí, beleza. Você quer usar em campo? Assim é legal, eu também gosto. Eu já testei ele em campo. Mas eu acho que também pode ser bem válido PV e defesa, tá? Porque ele reduz o dano, reduz, mas ele continua recebendo dano, entendeu? Então, se ele tiver um HP interessante pra ficar recebendo esse dano reduzido toda vez, né? Vai dar uma sobrevida pra ele, tá? Mas também, full defesa vai rodar bem maneiro, ainda mais se você conseguir o TAR e recuperar o PV dele junto com a da equipe. Vai ser bem da hora, tá? Então, esse foi o Tarmiel. Infelizmente, eu não tenho o Ludociel, tá? Infelizmente, eu não queria decepcionar vocês, mas eu não tenho. Já gastei não sei quantos mil diamantes e não peguei ele. Então, vamos falar dele aqui mesmo, tá? Vamos lá, vamos começar pela graça dele. Que ele, basicamente, no começo da rodada, ele fica imune a petrificar, congelar ou atordoar. No início do game, né? Do PVP, por exemplo, por duas rodadas, tá? Ele é bem insano, tá? Em relação a essa graça dele, porque, como eu expliquei pra vocês, as graças dos arcanjos podem ser passadas para outros personagens. Então, se você não quiser que seu escano seja atordoado, petrificado ou congelado, você pode colocar a graça do Ludociel nele, tá? Bem da hora. E vamos para a passiva dele. Suplica de bênçãos. Reduz os atributos de defesa dos inimigos com classe de combate inferior, tá? Isso é o que quebra o nosso querido Ludociel. Porque você precisa ter o seu bem buildado, galera. Quando eu falo bem buildado, é skins, é ultimate, 6 barra 6, tudo pra ele ter o máximo de CC possível e, consequentemente, ter mais CC e a passiva dele entrar em ação. Porque se a passiva dele não entrar em ação, você vai ter um personagem a menos com... Tipo assim, vai perder a principal força dele, tá? Que é, no caso, essa passiva, tá? Que dá pra comprar com a passiva de outros personagens e seus personagens de ataque ficarem insanos, tá? Porque ele diminui 40% dos... Peraí, 40% por 3 rodadas de PVP. Ele reduz os atributos, galera. Quando é atributos, não é só defesa. É defesa de crítico. Tudo vai reduzir. Tudo que é relacionado à defesa vai ser reduzido. E, consequentemente, os adversários vão ficar a papel. Beleza? Basicamente, é isso. A primeira skill dele é Lâmina do Brilho Azul. Causa o dano equivalente a 240% do ataque em um inimigo, tá? Basicamente, só bate, tá? E os multiplicadores são 240, 360 e 600, tá? 600 é um multiplicador bem alto, galera. Pra uma skill, tá? Vamos lá. A segunda skill dele é Feixe Sagrado. Que causa dano de ruptura em todos os inimigos, tá? E é equivalente a 100% do ataque no Rank 1. No Rank 2 é 150% do ataque. E no Rank 3 é 250% do ataque em todos os inimigos. Ultimate dele, Arca Sagrada da Deusa. Causa dano equivalente a 350% de ataque em todos os inimigos. E cria uma barreira equivalente a 20% do dano. É bem interessante. É tipo como se fosse um escudozinho da Merlin. Só um exemplo, tá? Essa barreirinha dele. E é bem braba, tá? Vai dar aquele suporte, né? Pra você... Além de dar aquele dano brabo, vai dar aquela segurada na... Pra você não apanhar muito, né? Durante... Quando você luta. E, basicamente, é... Bora falar dos equipamentos, tá? Eu vou entrar no personagem qualquer aqui. Deixa eu entrar aqui pra vocês... Imaginem quem é o Ludociel, tá? Deixa eu ver o personagem. Tá, eu vou entrar no Gauter, tá? A gente conversa... Beleza, Gauter. Tá? O Ludociel, galera... Basicamente... Tá? É... Ele precisa ter... O máximo de... Classe de combate possível. Então... Ele precisa de... Um equipamento de PV e defesa. Que são os equipamentos que dão mais classe de combate, tá? É... E substatos comuns. Que são ataque, defesa e pontos de vida. E tudo maximizado. Tudo 15%. Tudo da melhor forma possível pra ele ter... Mais classe de combate que os seus inimigos e a passiva dele funcionar. E você combate, por exemplo, com Dead Piece e de Sub. Pra poder matar bem rápido com D1 ou com o DPS que você escolher. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse foi o vídeo sobre os arcanjos, tá? Não tem muito mais o que falar sobre eles. Na minha opinião, esses são os melhores equipamentos. Eles rodam bem, tá? Os arcanjos são os personagens muito bons. E... É assim que você builda eles e tem o melhor proveito deles, tá, galera? Então é isso. Se inscrevam no canal, deixem aquele like e deixem sugestões aí embaixo pra me saber qual personagem que vocês querem que eu faça no próximo vídeo dessa série. Beleza? Então é isso. Valeu. É nóis. Tamo junto.